Música Muito bem, boa tarde pra você, estamos chegando com mais uma edição do nosso Conexão Serra Mar. Tempo instável no dia de hoje, uma sexta-feira com a nebulosidade tomando conta da nossa região do litoral norte do Rio Grande do Sul, também da nossa Serra Gaúcha. A temperatura nesse momento aqui na beira da praia é de 23 graus e 2 décimos. Olha, tivemos muitos problemas no dia de hoje. Hoje pela manhã a chuva intensa provocando inclusive alguns acidentes na estrada ao longo da Rota do Sol. Tivemos informações, vamos ter mais informações em seguidinha também com a Jaqueline Panoso e o João Ferreira sobre a movimentação nas estradas. A Brigada Militar, a Polícia Civil e informações importantes da Beira Mar também com notícias da nossa 101 Escada do Mar Rota do Sol. Pra você que está ligado com a gente em nome de UniaSelv, hoje temos a presença aqui do Márcio Serost, que vai conversar com a gente sobre alguns assuntos importantes ligados à UniaSelv. Também queremos agradecer a Comioto Requinte, igualmente com a gente, Aqualocos. Olha, parque aquático Aqualocos, se bem que no dia de hoje o Aqualocos não deve estar muito legal não. Está legal sim, quem é que disse que não, hein? Você vai lá, tem a parte interna do Aqualocos com piscinas, com brincadeiras, água bem quentinha pra você, pra quem gosta também, Aqualocos. E tem um hotel Aqualocos também espetacular. Com as imagens do Odalto de Sol, a câmera número um, a câmera número dois aí, do Milton Balabala, com a coordenação do Gabriel Jacomeli Galeardo, Ângelo Galeardo, lhes desejando uma boa tarde a todos vocês. Amigos da Serra, amigos do litoral, a TV Serra Mar, com uma grande notícia pra vocês, em breve, relacionado à nossa TV na cidade de Farroupilha. É isso mesmo. Nós vamos informar, se Deus quiser, na próxima semana. Mas, Márcio, é um prazer muito grande estar com você aqui, Márcio, na nossa TV Serra Mar. E é claro, o prazer este de falar sobre a nossa UniaSelv. Está uma loucura a UniaSelv. As pessoas estão realmente enlouquecidas. Todo mundo quer estudar na UniaSelv. Até o prefeito de Arroia do Salmas. Boa tarde. Boa tarde a você, Galeardo. Boa tarde a todos os espectadores da TV Serra Mar. E a gente tem uma grande satisfação de receber essas pessoas, nosso polo, o polo de Capão da Canoa, o polo Iepar. E a gente, com certeza, vai receber o prefeito de braços abertos, assim como a gente recebeu os nossos acadêmicos esta semana. Esta semana nós tivemos, mais uma vez, a recepção dos calouros. Vemos o auditório cheio. Então, é muito importante a gente ter esse acesso das pessoas aos estudos. Então, a pessoa que quer estudar, a pessoa que quer voltar a estudar, que quer dar sequência nos estudos, tem essa condição de um valor barato, R$245,00 por mês. E, no caso, vai estudar uma vez por semana no polo. Estude em casa, faz as avaliações lá no polo da Avenida Poti, no Colégio Divina. Então, a UniaSelv está de braços abertos aí e recebendo os nossos alunos ainda esta semana. Na semana que vem já tem aula. Olha só, já começam as aulas na semana que vem. Então, agilize-se. O pessoal que está assistindo em outras localidades, na Serra, logicamente, também, mas aqui no litoral, principalmente, como é que tem que fazer? Qual o procedimento? E quais são os cursos que a UniaSelv está oferecendo? Nós temos 30 opções de cursos, desde pedagogia, história, geografia, matemática, administração, negócios imobiliários. Temos vários cursos. Então, cada turma que se vai montando, com o número mínimo de alunos, inicia ou na segunda-feira, ou na terça-feira, ou na quinta-feira, ou na sexta-feira. Então, de acordo com a demanda. E o pessoal tem que ligar no polo para saber quais são os dias de encontro que tem para o respectivo curso de interesse do aluno. É no 3416-3460, código 51. E esse é o telefone do polo de Capão da Canoa. E se o pessoal quer saber qual é o curso que ele tem a opção, é no www.nead.com.br. Então, esse é o nosso site, que tem os cursos. E o telefone é o 3416-3460. Quem quiser ir até o polo, fazer a inscrição hoje e amanhã, está isento da matrícula de R$30. Então, leva a documentação, faz já o processo seletivo, que é a redação, e já está garantido. Sai de lá com o boleto na mão e já inicia na semana que vem os seus estudos. Olha, é interessante a gente falar sobre, entre outras coisas também, as pessoas que estão participando. Tem gente de idade, 60, 70 anos de idade, que estão lá. Então, sempre é tempo para estudar. Você que está me vendo nesse momento aí, aproveitando essa oportunidade, já tem aí quantos anos? Tem gente se queixando com 40 anos de idade. Ah, não estou mais com a idade para estudar, para tirar faculdade. Mentira, tem sim, não é? Nós temos alunos de 17, 18 anos, que acabaram de sair do segundo grau. E tem pessoas que voltaram a estudar depois de 20, 30 anos. Isso é uma grata satisfação. E a gente tem formatura hoje, no polo, formatura de gabinete. E nós temos formatura amanhã, ali no CSFC. Então, amanhã tem uma turma de pedagogia de 40 alunos, que vão se formar. 25 pessoas vão fazer ali a festa, vão fazer a colação, tudo ali na unidade, na entidade. E com certeza teremos ali pessoas de idade se formando. E isso é muito importante a pessoa dar sequência aos estudos, porque hoje a educação não tem idade, ela não tem fronteiras. E o pessoal tem como estudar por um preço de 245 reais por mês. Tem um diploma de graduado, um curso de pedagogia que dura 4 anos, com professores com mestrado, professores em sala de aula, com suporte tecnológico digitalmente, através do 0800, através de e-mail, através de chat lá da matriz Indaial, Santa Catarina. E também o material que é entregue gratuitamente ao nosso aluno, o material pedagógico, que se chama Caderno de Estudo. Vejam só, tudo isso e muito mais a Unia Selva está oferecendo para você. A Unia Selva que é a nossa parceira também da nossa TV Serra Mar. Márcio, parabéns, Márcio Moisés, olha sucesso. E amanhã vamos estar juntos, nesse sábado, vamos estar juntos nessa formatura também. O maior prazer aí. E queremos convidar igualmente o Márcio para participar, aliás, um convite do próprio prefeito, do maior e melhor carnaval do litoral, que é no município de Arroio de Sal. Tudo certo. Hoje pela manhã nós conversamos com o secretário de turismo. Daqui a um pouquinho vamos falar sobre isso também. Sobre o carnaval, tudo certo, tranquilo. Garota Verão acontecendo neste sábado também, se não chover. Ah, vai ser meio difícil de acontecer, né, Márcio? A gente vai estar presente na cidade, né? Então, no carnaval é dia 3 até o dia 1º, dia 2, dia 3. Nós temos turmas de pós-graduação começando nesse dia. Então, a gente vai estar presente na cidade. Para quem não sabe, eu trabalho na parte comercial em Curitiba, e Capão da Canoa, e passo pela matriz. Então, a gente está uma semana aqui, uma semana lá. Mas é importante a gente até frisar, aproveitando o espaço, galera, das turmas de pós-graduação que a gente está iniciando. Então, quem quer estudar na segunda-feira à noite, dia 3 de março, tem pós-graduação. Turma de pós-graduação, uma vez ao mês, na área de educação. Quem quer estudar sábado de manhã, dia 22, tem o primeiro encontro, 22 de fevereiro, uma vez ao mês. Quem quer estudar quarta-feira à noite, curso de orientação, psicopedagogia, dia 26 é o primeiro encontro. Valores a R$ 179,00 por mês, uma pós-graduação, um lato senso. E nós temos aí a grata satisfação de ter vários alunos que se formaram na graduação na Uniaselv, e agora são alunos da pós-graduação. Então, o pessoal pode ver os cursos de pós-graduação no site uniaselvipós.com.br. São 47 opções de curso de pós-graduação. Então, 7 turmas de informação agora já confirmadas no nosso polo de Capão da Canoa. Também temos 2 turmas em 3 forquilhas. E o pessoal pode estar procurando através do telefone 3416-3460, mais informações. Você gosta de rodeio? Gosto, já participei, já presenciei, prestigiei, nunca lacei, nunca fui, né? Gosto de cavalo, adoro, respeito muito a cultura gaúcha, adoro a cultura gaúcha. Quem sabe um dia eu não venho morar para cá, definitivamente, minha família mora em Santa Catarina ainda. Mas eu admiro muito o gaúcho, eu gosto muito e com certeza vou estar presente aí nos próximos que tiver. Uma das maiores domadoras, ultimamente, inclusive hoje ela veio especialmente, acho que para homenajar as mulheres no grande rodeio crioulo só de mulher. Imagina um rodeio crioulo só de mulher, mulher só, mulher laçando, mulher... o que que tu acha? É muito interessante, né? Muito interessante, deve ser bonito de ver. A Jaqueline Panoso, acompanhada pelo pai, que também é o seu empresário, vamos montar uma arena aqui, diz que vamos ter só um rodeio só com mulheres aqui, vai ser um negócio legal, né? E aí o patrocínio com certeza, o apoio cultural da Uniacel vai estar marcando presença também, né? A gente esteve já presente aqui nos rodeios aqui, até o próprio diretor do Colégio Divina, né? Então ela é patrono, CTG, e eu não tive a oportunidade de prestigiar e participar do último rodeio que teve. Se eu não me engano é em abril, né? Em abril é na semana do município. Isso, então nesse agora já está agendado, eu vou estar presente e a Uniacel com certeza vai marcar presença. Que legal, hein? Márcio, um grande abraço para você, sucesso, parabéns. Mas daqui um pouquinho vai rodar aí o comercial aí da Uniacel também, tem legal. E nós queremos lembrar, lembrar para vocês aí, que toda a segurança aqui do prédio, há exemplos de outros prédios aqui do município de Capão da Canoa, de Arroio do Sal, principalmente Arroio do Sal, graças a Quiron Segurança, segurança computadorizada, segurança para você, para a tua família, é Quiron. Quiron é o caminho, Quiron é o canal ali ao lado do Big Hotel aqui do município de Arroio do Sal. Mais uma vez, Márcio, obrigado, sucesso ao pessoal que está te assistindo também, nesse momento também, nesse mundão de Deus aí, lá por Lindael, eu acho, né? Com certeza, mandar um abraço a todos os espectadores, dizer que a Uniacel está de portas abertas, nossos 48 polos no Brasil inteiro, são mais de 100 mil alunos, polo de Capão da Canoa aqui, junto ao Colégio Divina, aulas começando semana que vem, pós-graduação começando também. Então desejar aí, bom início de aula a todos os nossos alunos, e obrigado a você e todo esse espaço que é dado à nossa querida Uniacelvi. Aí o Márcio com a gente, aqui no nosso Conexão Serra Mar. O tempo continua instável. Eu abri hoje o programa de rádio, meu amigo João Ferreira, hoje falando, o tempo apresenta-se bom. Aqui em Toró, aquela chuva toda caindo, os caras, os ouvintes, eu acho que ligados com a gente, dizendo assim, o cara está louco, o locutor enlouqueceu. Ah, e eu completei, complementei. Tempo bom, bom para a agricultura, bom para a pecuária. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta em seguida. Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right To think about the girl you love And hold her tight So happy together If I should call you up Invest a dime And you say you belong to me And ease my mind Imagine how the world could be So very fine So happy together O sistema de saúde Mãe de Deus está sempre por perto para cuidar de você. São nove hospitais em sete cidades do Rio Grande do Sul Além de uma unidade móvel e uma rede comunitária de saúde mental que atende todo o Estado Investimentos em tecnologia e com muita dedicação O sistema de saúde Mãe de Deus faz de tudo para garantir a sua tranquilidade e de toda a sua família Invista em você Venha construir sua história na faculdade à distância Une a Selv Aqui você tem aula uma vez por semana com o professor-tutor em sala e o resto do tempo estuda onde e quando quiser São mais de 27 cursos autorizados pelo MEC Construa sua própria história uneaselv.com.br Inscreva-se já Inscreva-se já Inscreva-se já Uma história de sucesso Iniciada na Serra do Rio Grande do Sul Localizada em Veranópolis A Comiuto Requinte É uma loja ampla com diversos ambientes em exposição Oferecendo aos seus clientes móveis de alta decoração Tapetes Objetos decorativos Lustres Peças raras Enfim Tudo o que você precisa Para decorar a sua casa Em alto estilo Com acompanhamento de profissionais Uma fábrica exclusiva Preparando o melhor para você Comiuto Requinte Móveis e objetos Os preços são ótimos E as condições de pagamento São melhores ainda Peças raras Exclusivas Você encontra aqui Comiuto Requinte Seu bom gosto Nossa exclusividade Rua Estéreo de Melo 35 Em Veranópolis Fone 54 3441 6384 Conheça O nosso site www.comiutorequinte.com.br Muito bem Estamos de volta Com o nosso Conexão Serra Mar Aqui pela sua TV Serra Mar Vamos ter notícias Maravilhosas Até para a alegria Da nossa Querida Dando um visual O empresário Cada vez que eu falo em você Ele faz Clim, 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 clim Lá, né O papai, não é Jaqueline Panosa aqui E o João Ferreira Pode abrir mais aí A imagem A imagem Isto Que maravilha E Está tudo bem, Gabriel? Tranquilo? Produção, beleza Nós temos aí informações Imagens daqui um pouquinho De Torres aí Para mostrar o alagamento Na cidade de Torres O alagamento em Capão da Canoa Quebrou telha Caiu painel Olha Foi uma loucura Na cidade de Torres Capão da Canoa Mesma coisa Arroio do Sal Totalmente alagada Muitas reclamações E uma curiosidade Jaqueline Panoso E João Ferreira O que tem de placa de carro Hoje gente ligando Para a rádio lá E para a nossa TV Serra Mara aqui Falando sobre placa de carro Vocês não encontraram a minha placa Tem a placa perdida A placa perdida E disse que aqui O Chimbo Da Chimbo Bicicleta Uma figura maravilhosa Empresário Do ramo de bicicletas Aqui Ele disse que Do lado Assim da cerca dele Ele colocou Várias placas Que foram encontradas Que coisa Bom Mas eu vou deixar Esse negócio de placa fora Agora aí Vou passar para a Jaqueline Porque aqui vai ter Um bate bola Entre os dois Aí do nosso Comunicação Show Programa Conexão Serra Mara E a notícia boa É que semana que vem Vamos ter uma reunião importante Na cidade de Farroupilha Notícias maravilhosas Não dá para a gente ampliar Com relação A nossa TV Serra Mar Na cidade de Farroupilha Não está de dizer alguma coisa Mas Não vou dizer Eu digo Digo ou não digo Deixa assim Tá bom A gente começa a adiantar Digo É O que eu vou falar Não é A gente deixa a coisa Meia picando assim Mas eu posso adiantar Alguma coisinha O nosso conexão Pouquinha coisa O nosso conexão Serra Mar Não vai ficar só na internet Não Viu É Vamos para Vamos para a net Também aí Com a programação Bem legal Uma parceria show Tudo com vocês dois Aqui Até vou sair de cena Aqui E vou ver o que Vocês têm para falar Não parece que um vai falar Sobre Arroio do Sal E o outro sobre Torres É isso? Boa tarde Galhardo Boa tarde a todos Nossos telespectadores Realmente Nós vamos falar Da situação crítica Que está aqui No município de Arroio do Sal E ontem Que eu tive Ia ter aula E no final Não tive Fui até A Ubra Galhardo Para chegar lá Eles me diziam Que eu não tinha aula Isso é indignante A cidade de Torres Estava totalmente Alagada O acesso da Ubra Estava Parecia um rio A cidade de Arroio do Sal Eu filmei Eu tive a capacidade De filmar com o meu celular As ruas Eu comentei com uma colega minha Eu disse Se a gente pegasse E filmasse de cima Assim ó João Ia parecer que era um rio Que estava por todas as ruas Que estava Estava e está terrível A nossa cidade E Torres Como é que está para lá João? Boa tarde Boa tarde amigo Telespectador Torres Torres ontem à noite Eu posso falar Porque A exemplo do Marcelo Como é que chama aquele rapaz Que ele diz Porque eu estava lá Eu estava lá E então O riacho Ele transbordou O riacho transbordou E impediu a passagem Ocasionando então Um grande engarrafamento Eu por exemplo Levei duas horas e quinze minutos Para atravessar a cidade Porque o E falando Usei esse termo também Para falar Com moradores Pessoal do comércio Ali Pessoal que trabalha E mora em volta do riacho O pessoal disse Que principalmente As pessoas mais antigas Que nunca aconteceu Coisa igual Em Torres Então foi uma coisa Assim E uma coisa Me chamou a atenção É que As pessoas Pareciam calmas No trânsito Todas as pessoas Assim Esperando Desligava o seu automóvel E não tinha buzinaço Até porque não fazia sentido Porque a culpa Era do mau tempo E não de algum motorista Trancando a via Mas Pareceu assim Que o pessoal Estava calmo Então Aconteceram Digamos assim Carros Sendo arrastados Carros Amarrados Em poste Então foi uma coisa Assim Que a gente Costumava ver Na televisão Quando se tratava De Rio de Janeiro E São Paulo E agora aconteceu Aqui Em Torres Aí falando Com moradores Eles também Citaram o fato De A Agressão A natureza Quando se aterra Um banhado Quando se aterra Locais Que poderiam Escoar Aquela água Que acontece Depois Para fazer Condomínio Moradias Enfim E daí acontece Num momento Que a água Não tem para onde Escoar E daí Acontece Coisas Que nunca Aconteceu Na história De Torres Começa A acontecer Casas Destelhadas Cerca de 30 Casas E Três feridos Felizmente Não houve Mortes Mas é uma situação E interessante Também Deixar Frisado Para o nosso Telespectador Que hoje Torres Decretou Estado De calamidade Pública Devido A esse Mal tempo Pois é João Nós estamos Tentando aqui Nosso município Não decretar Estado de calamidade Como já foi Decretado Acho que Acredito Que uns Três anos Atrás Em 2010 Para 2011 Estamos tentando Não fazer isso Porque fica Realmente Para nós Que são os municípios Turísticos Como Torres E Arroio do Sal E as cidades do litoral Que o pessoal Vem para cá Mais para curtir Não é tanto Uma cidade Mas sim Como já disse O próprio município De turismo Nós estamos tentando Não acabar Com a nossa Com o nosso Turismo Porque você Alegando isso Como já aconteceu Você acaba Trancando um pouco As pessoas De virem para cá A situação Realmente está Complicada Eu acho que Nenhuma cidade Daqui Nenhum município Daqui Tem uma estrutura Para a quantidade De chuva Realmente Estava discutindo Mesmo na faculdade Com uma colega Minha E ela disse Vai chover Entre hoje e amanhã O que não choveu Em um mês Eu ri Da cara dela Eu disse Bem capaz Que vai Vai chover Tudo isso Porque a gente Pensa uma proporção De uma chuva Durante um mês Chovendo um dia E realmente Foi o que aconteceu Ontem Não tinha condições De sair dentro de casa Eu ainda teimei E saí Realmente Não ia Não ia com poder Ter aula mesmo Porque Tinha três alunos Cada sala Realmente Foi uma situação Complicada Para todo mundo Liberar todo mundo Para ir para casa Até com O mau tempo Que estava Em Arroio do Sal Quando eu abri O meu Facebook A quantia de gente Galhardo Concordo contigo Pedindo a placa Do carro Se encontrar a placa Do carro Tal Por favor Me liga Botando número De telefone Foi bem complicado O vento Hoje de manhã Também estava muito forte A hora que eu levantei E Foi a noite toda assim Chuva E vento Uma colocação importante Também para você Principalmente Na nossa TV Pela internet A nossa ASnet A informação Que nós recebemos Que é claro Aqui a conexão Está legal Mas o problema Muito sério Para muitas pessoas Estão assistindo Com relação ao seu retorno Muita gente sem internet Sem luz Inclusive hoje pela manhã E muitos municípios Sem energia elétrica É o caso do teu município Lá O município onde você reside também Mampituba Dom Pedro de Alcântara Sem energia elétrica Três furquilhas Três furquilhas e tati Ficamos sem energia elétrica Problemas com a conexão telefônica Olha foi um verdadeiro caos E está sendo ainda o caos O ponto Conferindo aquilo que você dizia Que a tua amiga falou Tua colega Sobre que chover Tudo que não choveu até hoje Durante esse ano Está chovendo num dia Jaqueline Realmente o arroio ali Da prefeitura Para quem conhece Aqui o município de Arroio do Sal Transbordou ontem Com a quantidade de chuva Choveu em uma hora e meia Alagoa a cidade inteira Eu acho que em Torres Também foi assim né João Exatamente Então aqui em Arroio do Sal Vamos falar de hoje Hoje a bandeira é vermelha Para pouquíssima gente no mar Na praia Porque o mar está agitadíssimo Em torno de 35 Quilômetros por hora É o vento né E as ondas estão dando pinote né Como diz o gaúcho Então é uma situação assim Que é uma trégua né Que o mar deu E as pessoas então Estão aproveitando né E ficando em casa no dia de hoje Porque o mar Não que ele não seja próprio Mas ele é não recomendável né Para veranear Vamos dizer assim Para passar as horas Até porque está chovendo né Galhardo Então é aproveitar Comer uma pipoquinha em casa E curtir o verão Da melhor maneira possível Porque o tempo Mesmo assim A gente pode dizer Que o tempo é bom Como dizia o Angelo Galhardo né Então o tempo é bom Mas para ficar em casa E eu quero hoje Livrar o Galhardo Daquela pegadinha né Seguidamente a gente brinca E hoje A Jaqueline Hoje né A cobaia vai ser a Jaqueline hoje Só porque ela está hoje assim A moda country É isso? É isso a Jaqueline Hoje tem de moda country aqui É eu acho né Dá uma aproveitadinha Que deu um inverno no verão Para a gente poder dar uma aproveitada Nas roupas elegantes Eu não sei o que o João está preparando lá Mas ele já pegou alguma coisa lá Me parece que é um copo Bom vamos deixar Que é uma surpresa para ele então Gente com todo respeito As pessoas que tiveram prejuízo Que levaram susto Que se machucaram Em função do mau tempo em Torres Agora então me permitam Um momento de descontração Eu quero representar o oceano Hoje agitado Agitado E a Jaqueline Linda, maravilhosa Vai representar a cidade de Torres Pode ser? Então tá Em tese pode né Em tese Na prática Complicado isso O Márcio aqui da Uliacel Está assistindo tudo isso E está imaginando O que vai acontecer aqui Mas ele está rindo né Ele está rindo Porque não é ele que está aqui no meu lugar Eu acho que não sabe o que vai acontecer Não sabe O Márcio esse cara Pronta cada uma com a gente O João Ferreira é um problema Em cada programa Ele encerra o programa né Faz imagem do Dissou Aí aprontando aí Vamos ver o que tu vai aprontar então Na verdade assim Choveu muito né Aí a lagoa do violão Ela transbordou Bom Ela pensou assim Eu vou despejar No No oceano né Aí o oceano Ele sabe que tem sentimento né Tem vida Tem sentimento Tanto a lagoa Quanto o oceano né Aí ele disse Olha Eu até aceito Essa sua água Poluída Foi o que ele disse Mas primeiro Você vai ter que provar Desse gosto Como ela é a mais Bela praia gaúcha Vai ter que provar então Do gosto Do lagoa do violão É isso Então eu preciso Que a Jaqueline Prove essa água É claro que é uma brincadeira Eu jamais traria né Uma água poluída Pra Jaqueline Mas nós estamos Fazendo de conta Então foi isso Que aconteceu O mar Ele represou E não aceitou De imediato Aquela quantidade De água O que que ele fez Ele Ele fez A cidade de Torres Provar Um pouquinho Da sua própria Poluição Foi isso Que aconteceu Conscientizar as pessoas Também né João Conscientizar as pessoas Que a lagoa do violão Ali Ela é um ponto Turístico de Torres E a gente não pode Poluir A água Então eu estou curioso Pra saber Como os telespectadores Também Que gosto é esse Estou curioso Pra saber Estou Estou curioso Pra saber Vou provar Vou provar um pouquinho Vamos ver que gosto É esse aí O Márcio também O Gabriel Saúde pra você Telespectador Se já almoçou Não almoçou ainda Hum Hum Legal Chazinho bom Esse aí né Pensei que fosse Uma marisqueira A cor da marisqueira né Ô Jaqueline Muito bom Jaqueline Parabéns a você Todo o sucesso do mundo Já que não pôde estar Com a gente anteontem Também aí Pelos seus compromissos Mas nós queremos lembrar Que na próxima semana Vamos ter uma grande notícia Com relação a cidade de Farropilha E ampliando Há mais de um ano Já A nossa TV Serra Mar Ganhando e ganhando Muito em proporção Vamos prometendo aí Uma grande transmissão Ao vivo aqui Do nosso carnaval De arroio de sal Convidamos o Márcio Pra participar com a gente De repente o Márcio Como comentarista Lá também né Só que vai ter que estar Daquele jeito né Márcio Aqui todo mundo Vai estar fantasiado Enfim não é O de so Temos até odaliscas Também aí não é Odaliscas com certeza aí Um abraço pra você Vamos despedir de lá então Valeu João Sucesso Obrigado Boa tarde Bom almoço Pra quem tá almoçando E Bom descanso Pra quem tá descansando E pros veranistas aí ó Vamos aproveitar Da melhor maneira Hoje em casa Com a família e tal Vamos dar uma trégua também né Pra pele Pra pele Diz ele aí Gostei da tua Legal mesmo Chazinho esse aí né Tá certo Tá aqui Beijo pra você Parabéns Obrigada Boa tarde a todos Um ótimo final de semana E até semana que vem Exatamente Sábado tá chegando aí Sabadão tem um repeteco Desse programa de hoje As entrevistas não é Que vocês viram No programa de hoje Tá bom Grande abraço a vocês Com as imagens Do Odalto de So Câmera número 1 Do Milton Balabala Com a câmera número 2 Com o Gabriel Jacomelli Gagliardo No comando total aí Das imagens Ângelo Gagliardo A todos os nossos Apoiadores também Os nossos agradecimentos Um bom fim de semana gente Tchau Tchau Tchau